E gente, essa é a minha skin de Halloween, galera. O que vocês acharam? Eu gostei bastante dela, gente. Eu criei asa aqui, a Glossomia também criou asa. Gente, pena que a asa não funciona, né? E gente, eu vou jogar com essa skin até o final do Halloween. Valeu, galera, e a Jogupers? Isso aqui no Roblox, Marretão. E gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva. E deixa eu sair, galera. Estamos aqui junto com a Angelicat, né? Ui, sou eu. É, o Mercy. É, o Mercenário. Tá aqui, ó. Sou aí de Emily. Ele é da Emily. É, e a Emily também. E a... E a Gabi? E a... Então, essa pandinha... É a pandinha, é a pandinha, pronto. Ela é muito fã da Vitória Mine Blogs. Vai aqui, vai. Ó, e sobre os barretões, ou seja... Eita, cacilda. Julinha do Mal. Julinha do Mal. Julinha do Mal. Uau! A roupa da Julinha, que tá linda, vai lá no grupo dela. Como chama o seu grupo, Ju? Oficial K Players. Oficial K Players. Eu vou lá, que eu vou comprar esse macacãozinho que você tá usando, que eu achei ele lindo. E quem gostou da minha roupinha, vai lá no meu grupinho também. É Luxangel. Meu Deus do céu. Já comecei prendendo a Peçanha aqui também, ó. Potinho. Peguei! Eu tô ganhando mesmo. Potinho! Eu salvo ela, mano. Eu tô ganhando a Vitória. Potinho! Eu tô gostando da Vitória. Potinho, Peçanha. Potinha, vem aqui. Potinho, meu Deus. Potinho sim. Potinho me lembra da Noninho. Verdade, da Noninho. Me lembra muito da Noninho, quando a minha mãe colocava no congelador e eu ficava chupando. Muito legal. Você amava da Noninho, é muito bom. Eu falava assim, mãe, coloca no congelador. Aí ela colocava e ficava tudo gelado e eu ficava me achando. Uau! Ó, ó, potinho. Ó, potinho. Ai, meu Deus do céu. Potinho! Não! Potinho! É o potinho. É o da Glória. Potinho, potinho. Potinho. Tinho, tinho não. Nada de tinho. É, sim. Não, potinho não. Potinho sim. Potinho! Cadê potinho? Não pode ir pro potinho não. Pode ir sim. Olá! Potinho. Que que é isso? Antes de eu salvar, a batida dela foi mais rápido que o meu E. Potinho. É o Jundinha K Player do Oeste. Gente, gente. Potinho. Eita, meu Deus do céu. É. Potinho. Todo mundo vai pro potinho. Ninguém vai escapar do potinho. Gente, eu não quero morrer. Eu sou muito nova pra morrer. Ô, Júlia, o que que você tá fazendo aqui? Eu achei que ia ir pelo buraquinho. Buraquinho. O que que você tá fazendo aqui? Você pode parar, hein? Ó, potinho. Eu vi uma loucura. E a Emily agora? Potinho. Meu Deus do céu. É o pai da glória. Dá a volta. Não pode campeonato. Potinho vai puxar seu pé à noite. Ó. Ai, meu Deus. Ai, Emily. Desculpa. Meu Deus. Eu desisti. Eu dei todas as voltas que uma pessoa poderia dar na vida. Ah. Eu vi uma porta aberta. Uma porta super aberta. Vejo uma porta abrindo. Ai, ferrou. Tô acertado. Tô cantando a música da Fro. Eu tô acertado. Abri, vem. Abri, mercenário. Abri. Sai, sai, sai. Sai daí. Potinho. Sai. Potinho. Galera, potinho. Cadê o potinho? Potinho. 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 Venha pro potinho. Potinho. Nossa, eu salvo o mercenário. Ele nem agradece. Credo, a próxima vez eu deixo morrer. Ó, é o potinho vindo. É o potinho. Ai, meu Deus. Deixei. Sai daí, gente. Gente do céu. Nossa, a Julia tá tendo até agora, né? Que que é isso? Meu Deus do céu, Julia. Dá um... Deixa ele respirar. Não. Oi, Emily. Lembra que eu te xinguei naquele PT lá que você tava? Então, vem aqui que tá muito bem. Só pula, pula, pula. Ah, aquele PC. Aquele PC. Aquele PC. Naquele local. Era lindo o seu olhar. Tchururú, tchurú, tchurú. É lindo o seu pego também. Não foi você não, né? Mano, que susto. Potinho. Eu pensei que tá sendo você, mano. Eu falei, já era. Ela acabou de morrer. Potinho. Eu não acho lindo o seu pego não. Eu pensei, hippie, Emily. Não vai, não vai, Emily. Potinho. Ai. Não, 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 não. Eu vi, eu vi, eu vi uma pessoinha que salvou. Então, depois que vocês salvarem a pandinha, vocês podem fazer um favor de salvar eu também? Não. Avião. Ó. Cadê? Pode vir que tá tranquilo, ela já foi. Ih, ela tá voltando. Ô, Júlia, não pode camperar. Eu sei, esse aqui, potinho aqui tá vindo, ó, potinho. Ô, bode. Meu Deus. Peguei. É, Emily. Pegou eu também. Ai, que que... Emily, por favor, Emily. Tô indo, tô indo, tô indo. Por favor. Meu Deus, a gente vai tá vindo iguais agora. Nossa, eu não peguei nenhuma vez. Ah, Mercy, morre ali um pouco também, porque, né, não é fácil. A vida não tem uma vida cheia. Ó, cadê vocês? Salvaram! Vocês salvaram, vocês iam deixar mais com a vida, né? Não fui eu. Não fui eu. Aham. E a gente não foi mesmo. Não que eu não ia, mas... Ó. Eu ia apertar aqui. Ó, gente, vocês estão apreguendo que vocês estão deixando. Peguei, Emily, peguei. Já era uma... F. Pelo menos um. Fala onde? Fala, fala, fala onde? Falei. Ah, não vai dar tempo. Não dá. Peguei. Não dá. Ai, ela me pegou de cima. Não ia dar tempo. Eu achei que eu tava meio perto, mas não tava. Ai, então vocês estavam meio perto? Nossa, Emily, eu tava na porta, Emily. Eu tava na porta. Sim, eu vi. Peraí, ó. Calma aí. Calma. Calma. Não faz um extra. Calma. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Eu sou sua amiga de... Calma. Opa. Peraí, gente. Cadê vocês? Você conheceu, Mercê? A gente é amigo muito tempo, gente. Já faz muito tempo mesmo. Cadê? Faz muito tempo. Achei uma peçonhinha aqui, Raquel. Um PC bônus. Ai, Emily. Tua louca. Emily é louca. Então. Pelo menos eu aprendi um. Pelo menos um. Pois é. É. Um cuja nossa aqui. Só um cuja XP, né? Não ganha XP, mas vai ganhar. Você sabia, né? Vai ter uma atualização. Que agora se você deixar o seu amiguinho pra trás e sair na próxima atualização. Nossa, finalmente. Justiça para os marretões. Mas bora pra essa partida. Ah. Gente, eu ainda tô caindo. Eu não estou no mapa. Eu não estou no mapa. Finalmente. Ai, eu dedicado. Eu acabei de aparecer aqui no mapa. Já aconteceu um negócio aqui. Que legal. A minha sorte é de milhões. Meu. Ah, não é? Perdoa. Eu fui falar que a menina tava no meio também. Ah, coitada. Ele não perdoa, gente. Márcia. Você não é? Ajuda a nós. Ai, me ajuda a gente. Eu tô no potinho. Ajuda. Eu ajudo. Eu tô no potinho. Apesar que uma partida aqui eu botei quase todo mundo no potinho, mas tá bom. Isso é passado. Isso é passado. Não, quase não. Você colocou todo mundo no potinho, né? Não, mas eu não congelei. Mas colocou. É, mas eu não congelei. Não vai na menina sendo arrasada. Não, não precisa congelar. É só colocar aqui que já tá bom. Não, precisa congelar pra ganhar XP, senão não ganha. É, precisa congelar tudo, né? Mas a gente vai fazer alguma coisa agora. Peraí. Nossa, deixa a cara cair. Meu Deus. Emily, pelo amor de Deus, Emily. Por amor à sua vida. Tô chegando. Eu tô salvando, tô salvando. Cheguei. Chegou? Cheguei pra salvar a fã. Gente, eu também vou salvar mais um. Eu vou. Eu também era fã da vitória. Não sei por que que ela fez isso. Por que que ela saiu. Mas isso foi um desrespeito pros fãs dela, eu acho. A gente não queria estar na mesa, mas é o último recurso que alguém pode usar. É, já ia falar. Não, é bom que a gente vai atualizar uma boa prisão, aí não vai ter mais isso aí. Sim. É bons momentos. Dessa vez chegaram o primeiro que eu, mas eu tava indo salvar, hein? Oi, Emily. Você tá logo aqui. Aqui, ó. Tem um buraco aqui também. Não sei o que eu vou falar, né? Ai. Ai, não tem cápsula aqui. Que óbvio. Ninguém nos viu. Tá tudo um pouco longe pra mim. Lá. 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 Ó, distração. E como? Ai. É derrubador. É seu couro. Então. Ai. Chinela chata. Ó. Já tô indo pro potinho. Hoje passou o reto do potinho. Eu contava com a minha astuça Quadra Na quadrinha Vai estar na quadra aqui um pouco Ai meu Deus do céu, Jesus Alguém corre pra salvar ela Já você é abduzida E meu menu já saiu da minha tela Olá Olá Eu teleportei lindamente Não vai por aí não Não vai por aí não Ah não, pera aí Não sei Ah não, pode ir, pode ir Então vem, vem comigo Cadê você? Estou aqui Vou fechar a porta aqui Apareceu o relógio Vamos no vida louca Meu, adorei seu fone Já era Já era Um minuto de silêncio Para a pessoinha É Não vai dar tempo Sim Ele, ó Não, não Caramba Ele acabou Ele acabou A Sandinha amiga da Vitória Mãe Poxa, peguei a menina Ah tá, ela tá aqui Like, like Não Like, like Cuidado Tá, ó Ó Aqui 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 Não lagou lindamente Uau Eu também tô lagando Você viu? Mas é porque também tem Olha só Eu estou gravando Fazendo Cal E jogando Então assim Até que meu pocket Não tá tão ruim, né? É Tá tudo no mesmo Seu pocket tá legalzinho Só falta esse PC Vamos pras portas É É, pra porta Mas tudo bem Mano, essa menina Tá tomada Não é menininho Que meu Deus Meu Deus Vitória Mineblocks Ou less Já estou indo Pra uma porta Não vou falar qual E a Vitória Mineblocks Ela Não precisa falar Porque eu já sei Mano, isso tá bom Essa menina Ó Mano, deu Deu acho que uns três Procken na menina Meu Deus Gente, pode Ai Gente, eu vou ter que sair Pelo amor de Deus Quase que eu morro Misericórdia Abriu uma porta Já sai também Eu tava pensando A Raquel percebendo Mas não Não queria não Não Não, não Não Você nem Você nem Eu adorei seu fone Ju Ele tá na loja Seu inventário é aberto Ou não Olha Eu fiz primeiro Em outro joguinho Pra ver se ficava bom Daí eu decidi Que ficou bom No catalog log É, no catalog avatar Lá No meu privado Aham Eu vivo Eita Já Já acordo com alguém Aqui, ó Do meu lado Ah É a gelicate Não sabia Ai Meu Deus do céu Eu já tinha usado O problema é assim, né É você tá lagada No... Olha O que é isso? Eu fui abduzida Eu já fui abduzida Não, você não me viu Você não me viu Você nunca nem me viu Você sabe passar Um buraquinho? Passa aí no buraquinho Não, vou passar Um buraquinho Vou raquear o PC Você sabe voltar? Ah É, sei Sei Diferente eu tô aprendendo Passa aí no buraquinho Volta aí no buraquinho Deixa eu mostrar pra galera Que você sabe Ó Já estou aqui, ó Preparando Para Gente Você vai me pegar Eu tô aqui no buraquinho Não, não vou Não vou É verdade Fica de costas Abaixa Não, peraí Fica levantada e pula Oi Oficional Eu faço em primeira pessoa Profissional Não, vamos ver aqui Mais de perto O mercenário A segunda pessoa A segunda pessoa é assim, ó Aí Eu fui de primeira Ah, eu consegui De terceira pessoa Ó Terceira pessoa de novo Ah, eu consegui Aí, bateu É difícil, gente Terceira pessoa Passei, passei Tô passando Ó Então Profissional, ó Profissional Gente Gente Não dá pra fazer assim Para subir Abaixar tão rápido Não Dá sim Eu já te sei O celular também Tem PC aqui Chocada Passada Lavada Guardada E é isso aí, gente Vocês viram Que rapidez Que o mercenário Opa Eu vi alguém aqui Alguém aqui Eita, Emily Ah Mas a pandinha Esperou E opa Não Ela não fez isso Gente Ela esperou Eu Chegar na porta Pra poder Ela ficava me esperando Na porta também Nossa Aí eu tentava pegar Não dá pra ver Toda hora Celere Sem PC E mini Casa Também Que eu chamo De mini Casa Eu tô Muito Orgada Não vai dar Pra gravar Aí eu chamo De cabana Eu vou Quando você for gravar Ju Eu vou trocar Aqui o Meu Deus O Arthur Tá assistindo Um filme No home Theater Que parece Que tá Caindo A casa Juro Eu fui Abduzida Achei um PC Só que é muito Arriscado É É arriscado Super Arriscado Não Você não Me viu Não É arriscado Mas tudo Você não Me viu Mas você Não Me viu Mas não Me viu Não Me viu Ó Eu não Sei se eu Hackei Em um lugar Super Arriscado Né Ou Será que eu Hackei Em um lugar Não Arriscado Não faço A menor Ideia Essa Que tá Acabando O PC Então Ó Se tiver Acabando O PC Já tá Bom Ai Que susto Tá Meu Deus Vai É A dança Dos PCs É É A liga Dos Dois Dois Três Exumir Morre Mas Chocada Passada Lavada Guardada É Não Acredito Gente Eu Detesto Jogar Lagada Passada Eu tô No último Aqui Terminei Boa Eu Tava Jogando Lagado Não 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 Vai Não Ai Corre Gente Crucindo Vai Eu nem te Bati Ainda Volta Aqui Você me Bateu Ou não Te Bati Tá Faltando Eu Te Bater Ainda Não Não Tá Faltando Não Ah Sim Tá Faltando Não Tá Faltando Não Já Foi o Bônus Também Extra Que lindos Vocês São Pois é Passei Par Olha Olha Você Viu Tudo Amigo Da Onça Eu Não Entendi Essa Expressão Nossa A Gente É Os Três Do Telhado Era Simbora Eu Não Consigo Ver Onde A Trapezeira Tá Porque Meu Menino Caiu Meu Deus A Menina Passou Que Cheguei Nem Vi Menina Vitória Eu Tava No Mapa Eu Tô No Lobby Eu Tô No Lobby Eu Tô No Lobby Não Eu Vou Fazer Por Aqui Do Gente A Júlia Tá Aparecendo Eu De Vez Em Quando Eu Tô Ai Eu Dei Caraca Marretona Socorro Ai Ai Foi Pega Nossa Internet Júlia Eu Acho Que Elas São Irmãs Gêmeas Também Acho Agora Escada Sufuga Ok Gente Alguém Me ajuda Eu Tô Virando Picolé Não Não Vai Aê Estamos Aqui Seus Amiguinhos Estão Tudo Aqui Para Te Ajudar Amiguinhos Dos Bertiardigans Juntos Nós Gente Adorava Vamos Mais Do Céu Tchau Mais B Cardigan Não Sai Sai Fora Menina Eu Gostava Da Rosinha Socorro Corre Jesus Senhor Oi Oi Eu gostava Da Rosinha E você É Tô Tendo Pegar Que Corre Eu Tô Correndo Escapar Por Essa Porta Não Vai Tem que Escapar Por Do Gente Vocês Estão Onde Mas Está Embaixo Do Escritório Pera Ah Eu Tava Vendo No Elevador Lá Embaixo É Agora A gente Vai Para Porta De Dentro Porque Acabou Aqui Beleza Estou Aqui Também Só Que A Marretona Também Tá Então Eu Vou Para Ir Não Que Eu Tenho Amor A Minha Vida Escada Também Tem Eu Vou Eu Vou Ver Avião Se Tem PC Vida Louca Vida Vida Louca Tem Lá Vida Louca Chegou Mais Uma No Vida Louca Marreton Tá Vindo Marreton Passou Reto Tá Tá Safe Pode Vai Ficar De Passou Reto Vai Vou Ficar De Guarda Na Verdade Vou Ter Aqui De Baixo Julinha Anjo Da Guarda Julinha Anjo Da Guarda Vai Vai Isso Acabou 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 Então Tem Essa Menina Level 37 Mas Ela Não Tá Com Cara De Que Vai Sair Não E Gente Cadê A Minha Espera Tá Chegando Ô Júlia Júlia Vem Cá Você Já Viu Esse Boneco Esse Bonequinho Aí Esse Bonequinho Aí Ele Tem Poderes Ele Nunca Derreteu É Mesmo Ele Nunca Derreteu É Que Nunca Para De Nevar Aqui Uau Aqui Não Era O Poder Sempre Neva Ai Meu Deus O Céu Ela Tá Passando Embaixo Eu Onde Tá Os PC Avião Avião Percebando Tô Hackeando Avião Percebando Vai Abrir A Porta E Eu Vou Pense Ai Eu Errei Não É Que Tá Indo Tão Vai Deixa Que Vou Pra Porta Eu Passei Vergonha Ju Então Também Não Pegou Ninguém Eita Então Bom Mas Aqui É Rapidinho De Hackear Agora Ela Tá Vindo Pra Cá Certeza Agora Ferrou Só Que Eu Morro Mas Eu Faço Eita Fiz Nada Morri Não Fiz Ai Pega Eu Não 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 Deixa Nós Não 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 O problema É que Eu E A Júlia Estamos Caídas A Emily Tá Raqueando Raqueando Oi Emily Caramba Então Vem me Salvar Vai Emily Já Que Você Fez O Negócio Eu Que Achei Saída De Dentro Perto Da Saída De Dentro Não Escapei 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 Pode Relaxar Tá Tudo Sob Controle Aham A Menina Demorou Tanto Pra Aprender Gente Mas Posso Pode Vem pra porta de fora Não Eita Pega Não Vem na porta de fora não Pelo amor de Deus Eu tô aqui na porta de fora Ah não Porta de dentro Deu branco agora Vai Abra a porta de dentro aí Emily Vai Gente Essa única que tá aqui na parte de fora Vai junto com vocês Aqui tá frio Agora ela vai me prender Mercy Agora ela vai me prender Onde? Avião 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 Tá Tô chegando Eu já tô me acordando Tô aqui atrás Acelera 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 Aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pegou eu Pegou você Peraí Ó Mais um Gente Nossa Eu tô me sentindo assim Novo Ó Fast save da Júlia Ainda Fast save da Júlia Fast save da player Pode escapar? Por mim pode Muito bem Muito bem Olá Por mim também Vamos Vamos Exapar Todo Quem é a fera? Eu não sei não Peraí Dona Emily Dona Emily Dona Emily Servidores sem PC Eu acho É Sem PC Servidores Eita Eu já tô num PC Aqui Gente Eu nasci do lado De um PC Parece que a fera Também nasceu do meu lado Aqui que eu tô escutando Um pum pum Eu tô procurando Algum PC Achei Só que eu não posso Falar Muitas vezes Pode até Falar Porque a Emily Ela não conhece Muito bem O mapa ainda Eita A gente voltou No mapa Que a Emily Não conhece A gente já tá Em vantagem Então Né Vantagem pra nós É É É de É Mas aí Vocês também Tem que se inscrever No meu canal E não dá Engenicat É Né Gente Porque assim A gente tem uma parceria Mútua De amizade Sincera Que É assim Quem é inscrito No canal dela Vai ser inscrito No meu canal E quem é inscrito No meu canal Vai se inscrever No canal dela Né Não É É Angélica 1239 Angélica 1239 Gente Quem quiser Se inscrever No meu canal Seja muito bem Vindo É Ah Eu passei reto De um PC Eu passei reto Eu terminei um Gente Terminei um Eu tô e o outro também Olá Pode ir raquear Olá 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 Tô chegando Tô chegando Gente Deixa o meio pra mim Né Se a fera vir Quem morre primeiro Sou eu Não Na verdade Vai ser eu Porque tô aqui Em um lugar sem saída Né Gente Uma pergunta Que nota vocês dão Pra minha skinzinha De Halloween Ah Nota 10 Gente Ela tá muito fofa Ó Lá atrás Tô nota 10 Vai Nota 10 Vai Nota 10 Viu Vamos salvar agora A gente Quanto que é esse macacãozinho aí Ju É 5 É 5 É Juntando É 10 É 10 Juntando Porque é uma blusa E uma calça Né É uma blusa E uma calça Gente 10 Robux Tá muito baratinho Ai socorro Eu vou entrar bala Mas não vou não Mas não vou Passa Ah tá Meu Deus Meu Deus Quem que é Quem que é Esse fone É caro Ju Esse fone É Não lembro Quantos Sobucos eu paguei Nesses dois Socorro Meu Deus Isso é que a gente rica Eu adoro Ter amigo rico É aquele que você faz Quantos Robux você pagou Não sei Não me importo Socorro Ai ai Ele tá vindo até de mim Socorro Robux é o de menos Né não Mercê É verdade Eu fico contando Centavinhos Os meus Robux Ai a pessoa vira E fala Não sei Júlia Júlia Milionária Gente Eu tô em apuros Aqui Tava correndo Eu tava correndo Quase fui pega Mas faço bem Meu Deus Vazou Gente Cadê os PC Misericórdia Nem eu tô saindo Gente É Gente Não sei como Que eu posso falar Mas eu tenho no segundo andar Entre aspas Eita Não fala não Fica Que daí ela vai saber Né É Meu Deus É Mas agora já foi Né Pelo menos eu Pelo menos eu posso Estar aqui Com alguém Né Ah eu achei um Graças a Deus Boa Tá então Eita Eita caraca Calma Ah tá em cima Tá em cima Jú Tá com você aí A bola Não Não tá Eu tava em outro lugar Calma Ai cacilda Lascou Ai que susto Ah Corre galera Corre Socorre Gente Eu tava hackeando aqui Corre Socorre Tadinha Ah não Tá safe Tá safe Menininha Passa bem É Por enquanto Tá safe É Por enquanto Tá safe Se tá safe Tá safe Vamos terminar Vamos terminar esse PC Peraí A gente já salva Eu só tô terminando Esse daqui Ó Que eu tava hackeando Antes né Oi Você nunca Você nunca nem nos viu Não Você não Ela nunca Ela nunca fala Quando ela fala Ela fala Oi Aquele tipo Aquele oi assassina Sabe Oi É oi assassina Ah Não erra Minha fia Tão quase acabando Vai contar Que a gente vai escapar Ó Contou Eu acho Vai vai Abre 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 Eu já abri Ai senhor Jesus Eu vou embora Daqui Ai eu fui pega Fui pega Não Eita Não Alguém me dá um SOS Aqui Abrir a porta primeiro SOS SOS Ai meu Deus do céu Não Ela me viu Me telefone Corre 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 Sai Corre Abriu a porta Escapa Vamos escapar Aqui a porta tá aberta A porta tá aberta Você tá bem Você tá Eu fui pra porta errada Eu fui pra porta fechada Socorro Você tá bem Você vai se pegar Gente Não Pelo amor de Deus Cadê você Vamos Vamos Ju Vamos Ju Tá indo pra outra porta Vamos Vamos pra porta aberta Pronto Todo mundo Agora sim Tá safe Agora segurança Agora segurança Total Eu fui a última Eu passo bem Muito bem Quase morreu Mas passa bem Estamos todos suados A minha mão tá suada A Julia tá suada Mas tudo bem Gente Foi tudo ótimo Adorei Agora acho que eu vou terminar No final vídeo Muito bom Não Eu vou deixar mais uma Ai daí Minha coberta Eu tô de coberta Minha coberta tá quente Eu tô de coberta Mas sabe aquela coberta Que tem uns pelinhos Parece Então Então essa é minha coberta Então essa é minha coberta E gente A partir Eu começo Achei um PC O Nestede Todo mundo Passa bem Quem que é o Marretão Ah é um Eu coiso Merci Estamos todos mortos Não A gente não tá Vocês vão ficar Tudo magrinho Igual eu Não vai não Ai meu Deus do céu Vão ficar tudo geladinho Vamos virar picolé Eu falei que não ia Mas eu falei que não vou Não vou virar Não vou virar um palito não Essa menina tá linda Ela tá me fazendo lembrar Da Vitória Eu assisti a Vitória By the Blocks Vitória Por que você nos abandonou? Ela foi abduzida Igual eu falo Né? Por que? Por que? Nossa Emily Você podia também Né? Esperar um pouco SOS SOS Olha A Julia Fast Save Salvações Fecha a porta Fecha a porta Eu vou Deixa só essa porta aqui aberta Pronto Tudo certo Ai Deixa a porta Contrate já Calma Primeiro troque Primeiro troque Calma Ai Ai Tá nem na janela Ai Tá nem nessa tela Ai Julia Ai Julia Eu tô bem Cada dia que passa A 2019 me dá essa escola Ai A porta tá demorando A porta deu delay Que susto A porta deu muito delay agora Tá Eita Olha Não você não me viu Vamos lá Não você não me viu Ai Cai Julinha Oles Contrate já Não contrate não Julinha falhou nos seus olés Julinha falhou Julinha com calor Julinha já tirou a coberta de pelinho Que ela está E foi pega Eu tirei Ela foi pega lá do outro lado Pelo amor de Deus Nossa Você faz de save Vem Mini Fast save Contrate já Emili e Julinha É Emili e Julinha Soluções rápidas Para o seu congelamento Não acontecer Segundo o broquinho absurdo Ai Não Não Ixi Vocês conseguem salvar A internet não tá ruim Ai Que fofa Quem tomou o bro E quem dá o bro Quem É Ai Ai Não Gente Salva a Emili Sua distração Vai Salva 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 Eu vou ser pega Fui pega Salva a Emili Eu acho que é Emili É Emili Opa Ai Tem que ir Ai Deus do céu Socorro Gente Emili Eu vou salvar Eu vou salvar Corre Socorro Eu já salvei Não Você foi pegar Eu tava chegando Eu tava chegando Mas assim Não me deixaram chegar Mano Tá todo mundo aqui É festa É festa É festa É Que festa é essa Eu nunca participo Da festa não Ninguém me Ninguém me chamou Não quero Ai Todos os sobreviventes Estão convidados Menos 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 Julinha Julinha Soluções Rápidas Vai pensando Eita Julinha Da Julinha Julinha É uma Julinha Porque eu sou uma Julinha Meu Deus E agora Contrate já Julinha Safe Rápido Eu tenho A teleportada Aqui agora Que foi fenomenal O que? A teleportada Que eu dei agora Eu tava num lugar De repente Eu tava em outro Fecha a porta Corre Corre não Não Socorro Gente O safe Rápido Precisa de ajuda Eu vou lá Na labirinto Eu acho Labirinto Socorro Eu tô sendo um saco De batata Aqui galera Minha pose Aqui Ai Ai galera Meu Deus Ai Ele colocou Ele colocou Você topou Positalmente No labirinto A minha asa Tá fora da cápsula Gente Olha isso A minha asa É tão grande Que ela não cabe Na cápsula A cápsula Precisa de Reformas Eu acho É Agora é só correr Agora é só correr É Ah já senti Tem PC eu acho Eu acho Não tenho certeza Vou ver aqui Ixi Gente Só falta um PC Que bom Ai Tá aqui Eita Eu hackeei Boa Hackearam Tá Ah Não tinha PC aqui Eu errei o lugar Errou o lugar né E fizeram meu PC Porque esse PC aí era meu Mas tudo bem É Gente A porta tá aberta Qual Pode sair Qual Celero Labirinto Tá Tá Sai Fica Salva Volta O que que eu faço Eu vi uma pessoinha aqui Como diz a Júlia Não viu não Vi Não Não Uma pessoinha Uma pessoinha Eu tô na porta Você tá em qual Celero Labirinto Cuidado Pode escapar Pode escapar Celero não Pode escapar Eu já escapei Você mandou Eu obedei Ai que susto Dei de cara A minha sorte De menino Labirinto SOS O SOS Escapa Verdade Escapa Gente Escapa Rápido Não vai dar tempo De vocês voltar Aê Emine Escapa Gente Ou me salva Ou me escapa Adeus Mundo cruel Vou congelar Não Escapa Adeus Mundo cruel Vou virar um picolé Meu Deus do céu Aí Olha Pode ser Eu vou vocês duas Adeus Virei um picolé Vamos ver se contou Quer ver que só porque eu virei um picolé Não contou Contou sim Contou sim Você escapou Não escapei Não Você escapou Não É porque ele esperou Você congelar Pra colocar ela Eu falei Ó Tavam as duas na porta Se as duas tivessem escapado Você tinha ganhado Só que a Emily voltou Né A Emily Gente Ela não escuta ninguém Ela faz as próprias regras Da vida dela É Ela é Ela é Ela é É isso Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esqueçam de deixar A cura de se inscrever No canal Gente É Não deu muito certo Essa partida Né Mas Mas Né É importante É se divertir Sim Mas muito obrigada Pela participação De todos vocês Muito obrigada Uhul Irra Mas De nada Deixe seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau